Música Rua Freio Inocense, número 1215, aqui no centro da cidade, próxima à escadaria da Rua Campanário, é naquela casa, casa 3, que mora o personagem do quadro Solidariedade de hoje. David Costa de Souza, de 35 anos, mora nesta pequena casa com sua esposa, Edna Alves Pinto, de 30 anos, e os três filhos, Maria Vitória, de 3 anos, David, de 1 ano e meio, e o pequeno Davi, de 3 semanas de vida. Este teve o seu primeiro desafio quando veio ao mundo, tudo aconteceu no dia 29 de outubro, às 7h30 da manhã. Aqui na sala, aqui mesmo, onde ele está sentado, tem até o colchãozinho lá, guardado até hoje, cheio de sangue, que quando ela começou a passar mal, eu fui no orelhão chamar a ambulância. Aí, quando atenderam, falaram que a ambulância estava a partir do alfalotone. Eu vim correndo, avançar para ela para segurar um pouco. Quando cheguei aqui em casa, ela já estava correndo no colo. Aí, imediatamente, eu acionei o 190, que graças a Deus, Cabo Marco e o outro militar que eu não recordo o nome, chegou aqui já com a ambulância, ajudou tudo. Aí, eu nem sabia quando a esposa chegou em casa, ele foi lá e levou as primeiras roupinhas para o meu menino. Com a criança, está tudo bem. Apesar do susto, o bebê nasceu saudável. Mas a família ainda vive um dilema. David e a mulher estão desempregados e não recebem nenhuma ajuda do governo. O último emprego de David era como ajudante de pedreiro, mas ele teve que abandonar. David é soropositivo. A medicação que ele toma diariamente é forte. Ele tem náuseas, dores de cabeça e tontura. Com isso, a família está passando por dificuldades financeiras. Hoje, na verdade, havia uma situação muito difícil, devido que eu estou, primeiro, desempregado. Não porque eu não tenho procurado. Eu já trabalhei várias pessoas que me conhecem aqui. César, ele já trabalhou com César na OBA, lá dos quiosques, lá no centro. Então, devido a um tratamento que eu faço, de remédio controlado muito forte, então me dá algumas reações. Eu não posso ficar exposto no sol, que eu posso dar problema na pele. Eu tenho, devido do remédio, problema de vômito. Também é diarreia, às vezes quando ataca, também é muito forte também. Você está entendendo? Então, num caso, que eu estou contando isso aqui, nem tanto assim para as pessoas se sentirem, mas, coitado, está doendo ou não. Então, para as pessoas se quantizar do que é o HIV, que eu sou o soror positivo, né? Que eu não vou negar para ninguém. Aqui eu estou botando a minha cara aqui para todo mundo ver. Porque hoje, muitas pessoas já assistem uma coisa assim, nossa, tem HIV, mas... E não tem entendimento das coisas, né? Então, no caso hoje, como vocês podem ver aqui, mantimento na minha casa, o que você viu é quase zero. Eu estou sem meu gás, meu aluguel está atrasado, minha água, minha luz, tem meus meninos. Aí, às vezes, as pessoas pegam e veem, nossa, tem menino, ela tem filho, mas sendo que esse aqui, eu queria o desse pequeno, mas são meus filhos. E antes de... Aquele vim ao mundo, já tinha... Não, eu e ela já tínhamos conversado, conversamos com a médica, que nós queríamos ter mais um filho. Então, assim, eu peço às pessoas, assim, que se puderem me ajudar com tão pouco, que ninguém é tão pobre, que não pode ajudar ninguém. Na verdade, eu só vi aí, ó, no meu colchão, eu durmo no chão, praticamente, meu colchão está em péssimas condições. A casa possui poucos móveis. Os colchões que eles dormem estão velhos, não há cama, o gás acabou. A conta de água no valor de R$ 39,15 não foi paga e já foi emitido o aviso de corte de fornecimento. O mesmo aconteceu com a luz, o valor é de R$ 20,30. O aluguel está atrasado e os proprietários do imóvel já pediram a desocupação. Os poucos mantimentos vieram de doações e devem dar até o fim da semana. O leite para as crianças acabou. O bebê que não foi contaminado com o vírus HIV toma uma medicação diária para evitar o contágio. O leite do bebê vem de um consórcio de saúde. São 12 latas mensais. Nós estamos necessitando de alimentos. Alimento, leite, arroz, feijão. No caso também, meu gás acabou. Minha água e minha conta de luz estão atrasadas. Meu aluguel está vencido. E até também o móvel, pode ser do jeito que for, também eu aceito. Colchão também, eu aceito também. E assim, do jeito que eles puderem me ajudar, eu agradeço. Eu agradeço profundamente mesmo. Agradeço. Desde sonha com dias melhores para a sua família, onde não haja desigualdades e principalmente preconceito.